Destruir esse cara, né, mano? Você não gosta, não? Não, tipo assim, tudo bem. Ele farpou nós, pode farpar. Entendeu? Coreia não é muito piss, é muito... Não, 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 não. Depende. Amor livre. Coreia não é de quem, mano? Relacionamento aberto. Tá ligado? Cara, não era aberto, não, mas eu acho que ela achou que era. Que? Não.